Olha só, moradores do setor Negrão de Lima estão revoltados com o ataque a uma gatinha. Ela foi ferida com um tiro de chumbinho. Os vizinhos querem saber quem fez isso. A agressão foi séria. A gata precisa passar por uma cirurgia. A gatinha malhada de apenas 7 meses de idade ainda luta pela vida. A Xana deu entrada nesta clínica veterinária na noite de quinta-feira depois de ser ferida por um disparo de espingarda de chumbo. Chegou para a gente em estado comatoso. Ela chegou hipotérmica, temperatura muito baixa, glicemia muito baixa e ela estava com a pressão arterial muito baixa. Então ela chegou chocada. Os exames de raio-x mostram o projétil e segundo a veterinária vai ser necessária uma cirurgia. Ela ainda encontra-se internada, está sob efeito de medicação. Passou a noite estável, a gente conseguiu tirar ela desse quadro de choque, mas ainda está no quadro crítico, ainda tem risco de morte. Paulo conta que cria duas gatinhas na casa em que mora, no setor Negrão de Lima. E ao chegar em casa, na noite de quinta-feira, percebeu que uma delas estava prostrada e miando de dor. Foi quando ele viu que havia algo de errado. Percebi que tinha alguma coisa estranha, tentei mexer nela, ela sentiu um incômodo ao mexer nela. Aí eu apapando levemente, ela sentiu um projétil de arma de chumbinho alojado no corpo dela. O desespero foi enorme ao perceber que a gatinha estava ferida. Os donos tentaram levar o animalzinho para a UPA veterinária, só que o hospital já estava fechado. Graças à ajuda de integrantes de um grupo de mensagens formado por moradores do bairro, eles conseguiram que a gatinha fosse atendida aqui nesta clínica veterinária. E agora, para pagar o tratamento, o grupo está organizando uma vaquinha. O grupo de mensagens de moradores do bairro tem mais de mil integrantes e estão todos indignados com tamanha crueldade. Os donos da gatinha vão procurar a polícia para denunciar o crime. Eu vou correr atrás para identificar os autores do depilado de crueldade.